de uma rua de Pinhais, na região metropolitana aqui de Curitiba. E esses moradores estão com medo porque, assim, já se cansaram de registrar reclamações por causa dessa situação que você está vendo na imagem, ó. É um abandono de um terreno. Há três anos ninguém limpa o local. E aí quem está morando perto tem que conviver com rato, com mosquito. E a gente foi lá para mostrar o real local, a situação que está esse terreno. Vamos ver a reportagem. Imagine ser vizinho deste lugar, correndo todos os riscos que um lugar deste pode trazer e ainda perder a oportunidade de usar com tranquilidade a sacada do próprio apartamento. Essa é a realidade da Dona Ju. Dona Ju, a gente está aqui na sacada do seu apartamento, que seria um espaço de convivência para passar o dia muito agradável. Porém, hoje em dia vocês quase não usam esse espaço. Não, não tem como usar. Principalmente à noite, né? À noite não dá porque é muito mosquito. Nunca tinha aqui, né? Fazer um... Desde eu mudei aqui em 2013, de ir lá para cá, a gente... Era difícil ver um mosquito, mas de uns tempos para cá, está cheio de mosquito. Não dá para abrir. Chega quatro horas, tem que fechar tudo, porque não tem condições de ficar aqui nem deixar as portas e a janela aberta, né? Você acha que nessas carcaças de carro não está cheio de água, com toda essa chuvarada? Sem falar que logo ali tem uma caixa d'água. Tem. É caixa d'água, tem tudo que você possa imaginar ali. Mas a aposentada não é a única que sofre com o terreno abandonado. A vizinhança inteira não suporta mais viver com o perigo diário que este local representa. Repare, o imóvel virou um cemitério de veículos. Tem de tudo quanto é tipo. Kombi, fusca, baú de caminhão e até ônibus escolar antigo. Além de outros recipientes que facilmente armazenam água limpa da chuva, como uma caixa d'água, por exemplo. É complicado, tá? A gente anda encontrando vários focos de dengue, vários mosquitos dentro de casa. A gente cuida tanto dentro do nosso ambiente, onde a gente está, no nosso terreno. Cuida, passa veneno, a gente tem uma funcionária grávida aqui. Então a gente tem um risco maior com ela. Até pouco tempo, o terreno era todo aberto. Estes tapumes aí que vocês estão vendo foram instalados há seis meses, aproximadamente, de acordo com os moradores. Depois de tantas reclamações, o tapume foi colocado e os vizinhos notaram que o movimento aqui de veículos, de pessoas no terreno, chegou até a dar uma diminuída, pelo menos durante o dia. O que poderia ter sido uma vitória, na verdade, foi uma maquiagem. A Célia, que é vizinha do terreno, há pelo menos 12 anos, notou que o movimento do dia diminuiu. No entanto, foi só uma mudança de comportamento, né? Isso mesmo, é. Durante o dia é bem tranquilo até, sabe? É mais à noite. Às vezes eu venho à noite da igreja, a gente vê uns movimentos, né? Geralmente, como eles são um acumulador, né? Então ali dentro tem de tudo, desde ônibus, carro velho, de tudo que você imaginar tem ali. Se o tapume está apenas seis meses, a última limpeza feita no local tem muito, mas muito mais tempo. Há pelo menos três anos, segundo a galera que vive aqui perto. E de acordo com o síndico do condomínio ao lado, a relação com o proprietário não é das mais amigáveis. Até a última vez que ele fez a limpeza, ficou um pouco alterado, teve que vir a guarda municipal, o PM, para poder acompanhar, para poder fazer a limpeza. Olha, depois de tantos protocolos, denúncias e até abaixo assinado, os moradores do bairro Vargem Grande, em Pinhais, desejam apenas uma ação efetiva por parte da prefeitura. Três reclamações e nenhuma resposta. Qual é o retorno que você tem? Nenhuma. Nenhum retorno. Agora, a Mari não é a única. Bruno também, já formalizou inúmeras reclamações, já falou do terreno e até agora... Nada. Na verdade, é o seguinte, a pergunta é para o secretário. Secretário, se você estivesse no lugar da sua população, o que você faria? O poder público não consegue sanar um simples problema, que é da dengue. Que isso já vira um problema de saúde pública. Quer dizer, como a população de Pinhais pode esperar uma solução do seu governo, se simplesmente não consegue resolver um problema? Só tem promessas. Quando chove aqui, é um desastre. Isso aqui é BG na comunidade. Bom, a prefeitura de Pinhais disse o seguinte, que já fez um auto de infração ambiental. Mandou lá a notificação para o dono do terreno, para que ele venha limpar logo, porque está uma porcalheira tremenda lá. E mais, anteriormente, o proprietário já foi notificado, foi autuado, e ele responde a uma ação judicial para limpeza compulsória dessa área pela prefeitura. Jim, isso vai dar um rolo, viu? Isso vai dar um rolo. Seguinte, se você está precisando de alguma coisa para a sua casa, então tem que aproveitar a Semana do Consumidor. Está acabando, já era Dia do Consumidor.